Boa tarde, gente. Bom, hoje eu estou aqui com uma carga de roupas de cama, né, lençóis. Lençóis não, só tem colcha, que eu vou lavar ali na... isso dá pra ganhar na clean. Bom, eu vou distribuir... mostrar a gente aqui. Distribuir... meu... não, isso aqui é tudo de fora. Distribuir tudo isso nas duas aqui. Esse aqui, se dá pra ganhar, eu vou ter que repetir, só colocar a cadeira aqui de volta rapidinho. Pronto. Mas, assim, eu vou colocar uma dessa maior aqui na grande e uma nessa aqui pequenininha. Pequenininha. Calma aí, gente, eu vou pegar aqui a primeira coxa e colocar na clean. Vai ter... é uma colcha simplesmente gigante, mas a clean, eu acho que ela suporta, porque ela já lava uma maior ainda. É uma... não sei se eu gravei ou não, mas ela tá um pouco carregada. Mas nem tanto carregada, ela só é grande, não tem muito peso, não. Meu Deus. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Opa, a câmera eu peguei. Beleza, eu espero que ela não pule. Meu Deus. Aqui tem esses... Sus. Oxi, tinha três, mas... Oxi. A outra sumiu, mas tem duas... Ai, filha, deixa eu deixar elas aqui que eu vou colocar esses... Eu vou falar coberdrom. Essas fronhas aqui primeiro. Gente, a bicha vai ficar carregada, hein? Jesus. Tadda. Gente, tô até com medo de uma vacilante de roupa nela. Não, mas a gente não vê que... Se essas coisas são pesadas. Porque elas são bem volumosas. Como que eu posso dizer. É, acho que eu sei que não... Tá, tô com medo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Ela vai ficar bem carregadinha. A tela vai ficar bem carregadinha. Mas ficou muito carregada. Ah, o tapetinho tava no meio do nada. Mas, gente, eu vou colocar tapetinho, toalhinha, como vocês quiserem chamar. Mas... Pronto. Tá pronta. Tô morrendo de medo. Mas vamos lá. Ela enche até que bastante. Gente, essas roupas não são tão... Volumosas. Volumosas não, né? Pesadas. Problema... Meu Deus. Problema é a roupa ser pesada. Agora, eu vou... Lavar essa maior aqui. Que eu acho que ela é maior. Na... 14. Depois eu vou botar aquela de baixo lá. Porque senão... Fica muito pesada. Aí ela acaba, sei lá, não lavando direito. Acaba aí... Estragando mecânica. Que essa aqui, ó... Lava uns 15 quilos de roupa molhada. Roupa molhada não. De roupa seca. Porque aquela lá, ó... 5 quilos de roupa seca. 15 aqui. Gente, é... 5 quilos de roupa seca, tá? Não é de molhada não. Não sou nem lembro. Mas tá, gente. Vamos ficar com o vídeo aqui. Assim que eu vou botar aqui o... O gigante na... Se eu dar pra cá, eu volto. Coloquei o gigante. Né? A gigante. Porque é uma... Coxa dupla face. Agora vamos carregar a... A Junior, né? Gente. Isso, assim, filtro com o... Treco. Essa carga aqui é grande, hein, meu amigo? Tô com medo de estragar ela. Mas só tem volume esse negócio. Não é tão, tipo, pesado, como vocês pensam. Vou botar o sabão aqui rapidinho e eu amassei aqui e já volto. Bom, gente. Eu coloquei nas duas sabões e amassei antes. Ai, ai. Agora vamos ligar. É dredon, né? Isso é dredon. Muito sujas. Acho que eu não vou colocar molho, não. E ligar. Agora vamos ligar a... A pequenininha. Aqui. Nível alto. Pronto. Pronto. Já tá enchendo. Eu encho assim, ó. Olha aí, ó. Deixa eu ligar o flash. Olha lá. Já tá enchendo. E... Se dá pra jogar também. Perfeito. O que bilhinho... Mas... Obrigado.